Segunda parcela do auxílio emergencial começa a ser paga a partir de hoje. Vamos ao centro de Sorocaba, saber se tem fila por lá, agora com a retirada desse benefício ou não. Tem fila ou não tem? Fernanda Belo, como é que tá aí o movimento? Boa tarde. Olá, Barazal, boa tarde pra você. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Manchete na Cidade. Vou mostrar já já pra vocês se tem fila ou não. Primeiro, deixa eu explicar que vai funcionar da seguinte maneira agora. Justamente pra evitar essas aglomerações que a gente tanto vem visto, né? Agora tem um novo esquema, agora tem um calendário com três datas aí, três datas não, né? Três tipos de pagamento pra essas pessoas receberem esse auxílio. Os primeiros a receber o auxílio emergencial vão ser os beneficiários do Bolsa Família, que tem o NIS com terminação 1. Pra essas pessoas o pagamento, então, já começa hoje. A partir de amanhã é pra quem tem o NIS com terminação em 2. Vou pedir pro Serginho mostrar aqui pra vocês, então, como é que tá a situação na agência da Caixa que nós estamos, no centro da cidade aqui de Sorocaba. Olha só, Barazal, imagem bem diferente do que a gente tem visto nos últimos dias, não é mesmo? Ali no chão tem até uma marcação separado ali também pra evitar que as pessoas fiquem muito perto, né? Uma das outras. Mas olha, a situação tá bem tranquila por aqui. Tava conversando com o pessoal que trabalha aqui na segurança, né? Que tá fazendo todo esse reforço. E eles me disseram que desde amanhã, quando começou, né? Todo esse pagamento, a movimentação tem sido bem tranquila e continua neste mesmo esquema. Como eu falei, então, os primeiros a receber vão ser os beneficiários do Bolsa Família, com o NIS terminado em 1. Amanhã vão ser pagos os recursos pra quem tem Bolsa Família com o NIS terminado em 2. Já os trabalhadores que estão no cadastro único e não recebem o Bolsa Família, assim como aqueles que fizeram a inscrição no auxílio pelo site ou pelo aplicativo, eles vão começar a receber essa segunda parcela apenas na quarta-feira. Esse calendário da segunda parcela vale para quem recebeu a primeira parcela até o dia 30 de abril. São, então, três calendários de pagamento, viu, Barazal? Pro pessoal ficar atento aí e não se perder as datas. Só pra repetir, então. Três calendários de pagamento. Um para depósito em poupança social. Um para saque em espécie para beneficiários do Bolsa Família. E um para saque em espécie para poupança social e transferência de recursos. Aqui, como a gente vê, então, a movimentação tá bem tranquila, viu, Barazal? E a gente espera que continue assim pelos próximos dias. Com essa divisão, né, são três calendários aí de pagamento. O pessoal pode conferir tanto no aplicativo como também no site da Caixa para conferir direitinho, então, em qual calendário que você se encaixa para aí, sim, ter a necessidade de vir até a agência da Caixa. A gente vê ali com as marcações, né, que tem por aqui. Tá tudo bem tranquilo, não tem nem ninguém usando aqui. Movimento, então, na agência do centro de Sorocaba, Barazal, bem tranquilo. Com você. Perfeito. Obrigado, Fernanda, pelas suas informações.